Haviam dez leprosos Que ficaram confinados na aldeia dos leprosos Eles não podiam sair de lá Se alguém saísse, era apedrejado até a morte Quando os dez leprosos ficaram sabendo que Jesus estava na cidade Passando de perto da aldeia dele Eles começaram a gritar Senhor Jesus! Somos leprosos Venha nos curar Aí Jesus disse Homens Vocês estão curados Meu Deus, meu Deus Que maravilha Estamos curados A lepra desapareceu Aí Ele vai até a cabeça Nove viraram as costas E um Falou assim Eu tenho que voltar para agradecer Eu tenho que voltar para agradecer Ele disse Ei Ei Vocês nove Vocês nove Vamos voltar para agradecer Vamos manifestar a gratidão Vamos manifestar a gratidão Por favor, vamos lá comigo Por favor, vamos lá comigo Ele nos curou Ele nos curou Não temos tempo Não temos tempo Não temos tempo Vamos cuidar da nossa vida Não tem jeito Estamos com saudade da família Estamos com saudade da família Temos negócios para resolver Temos negócios para resolver Não temos tempo Não temos tempo Vamos lá agradecer Vamos lá agradecer Não temos tempo Não temos tempo Aí um só voltou E disse Senhor Eu era leproso Estava confinado Na aldeia dos leprosos A minha carne cheirava mal Pedaços da minha carne Podre Caiu no chão Isolado da família Sem poder trabalhar Esperando a morte chegar E o Senhor em um sopro Não abrir e fechar de olhos Me curou da lepra Eu vim aqui para te agradecer De todo o meu coração Eu vou te servir Para o resto da minha vida Sou grato ao Senhor Senhor Filho Não foram dez Os que foram curados Aonde estão os nove? Cadê os nove? Cadê os nove? O mundo se divide em dois grupos Os que recebem Pode sentar Os que recebem milagre E dão as costas para Deus Não conseguem enxergar Motivo para agradecer a Deus E aquele grupo de pessoas Que recebem as bênçãos Estão sempre ajoelhados Agradecendo a Deus Sempre Sempre Manifestando gratidão E Jesus disse Até por um copo de água Que você receber Agradeça a Deus Por coisas pequenas E por coisas grandes Um dos pecados Mais nojentos Que existe Que mais entristece o Espírito Santo E ofende Deus É o pecado A ingratidão O pecado A ingratidão E nós temos que quebrar Essa maldição De ser ingratido Domingo é domingo De gratidão É o que? Repete aí Vamos lá Agora Abra a sua Bíblia aí Em João capítulo 5 Evangelho de São João Mateus, Marcos, Lucas e João João capítulo 5 Abra a sua Bíblia Abra a sua Bíblia Acharam aí? João 5 Verso 5 Estava ali um homem enfermo Havia 38 anos Quantos anos? Jesus vendo-o deitado E sabendo que estava assim Havia muito tempo Perguntou-lhe Queres ser curado? Respondeu-lhe um enfermo Senhor Não tenho ninguém Que me ponha no tanque Quando a água é agitada Pois enquanto eu vou Desce outro antes de mim Então Jesus lhe disse Levanta-te Toma A tua cama O teu leito E anda E vai para casa Agora Fecha a sua Bíblia Rapidamente Fecha a Bíblia Irmãzinha Fecha a Bíblia Senhor Senhor Eu estou sobre esta cama Eu estou sobre esta cama Paralítico Paralítico Há 38 anos Faça alguma coisa por mim Aí Jesus Homem Você está curado Você está curado Levanta-te Pega a tua cama E vai para a sua casa Agora Calma, calma, calma Aquela cama Foi reformada Mil e uma vez Era uma cama Velha Suja Eu acho que aquele homem Trocava ali Sei lá se trocava lençol Ou alguma coisa ali Aquele colchão todo Cheio de poeira Tudo rasgado Aquele homem ficou ali 38 anos Em cima daquela cama Sofrendo todo tipo De humilhação Dor Gastando tudo que tinha Com remédio Agora eu te pergunto Por que que Jesus disse Homem Pega a tua cama E vai com ela Para a sua casa Irmãos Qualquer pessoa normal Fala assim Pega essa cama Joga na lada de lixo Põe fogo nela Mas por que que Jesus disse Leva para a casa a cama E põe ela Num lugar de destaque Para você olhar para ela Todo dia E saber de onde Eu te tirei Para você nunca Esquecer de onde Eu te tirei Senhor Por que que eu tenho que levar a cama Porque eu tenho que levar a cama Para casa Eu não posso jogar ela no lixo E ficar livre dela Ela não vale mais nada para mim Filho Filho Deixa ela na sua casa Olha para ela todo dia Olha para ela todo dia Para você nunca esquecer Para você nunca esquecer Que eu te tirei de cima dela Que eu te tirei de cima dela Reaja a igreja viva Senta aí Coloca aquela foto minha aqui Põe a foto aí Vem aí Essa semana Quarta-feira Eu fiz questão de ir Aqui é Rua Lagoa Santa 230 Barro Carlos Prats Onde o Pastor Mário Fundou A Capela Matriz Há 44 anos atrás Aqui Nessa pilastra aqui Da porta Eu encostei ali Há 44 anos atrás Fiquei encostadinho Minha mãe foi lá para frente Fui lá para agradar minha mãe Aquele Jerônimo Que encostou naquela porta Um lugar Pobre Simples Um lugar Sem ventilação Sem banheiro Dois banheirinhos podres Um lugar pobre Nojento Essa é a verdade Quando eu encostei meu ombro ali Eu era um pobre Desgraçado Miserável Doente Sem esperança De dias melhores De uma geração De irmãos Alcoólatras E ali Naquele lugar Simples Eu conheci O Senhor Jesus Cristo Eu entrei lá dentro E eu fiquei emocionado Tremendo Eu falei Deus Eu falei Sim Senhor Eu quero voltar Onde Tudo começou Para eu nunca Esquecer De onde o Senhor Me tirou Como que eu cheguei Ser diferente Eu fiz questão Eu fiz questão De voltar Nesse lugar Para dizer Senhor Obrigado Muito obrigado Então De vez em quando A gente precisa A gente precisa De voltar De voltar As nossas Origens Para a gente Para a gente Para a gente Não cometer O pecado Da ingratidão O meu pai Na fé Pastor Mário De Oliveira Ele vai No mínimo Uma vez Duas vezes Por ano Lá em Bauru Num lugar Chamado Barroca O mesmo nome Aqui desse bairro Só que Barroca Ela era um buraco Numa favela Onde ele morou Com a mãe dele E os irmãos dele Passando fome Passando todo tipo De humilhação Ele vai lá E entra lá Dentro daquela casa Pobre E diz Senhor De onde o Senhor Tirou eu E a minha família De onde o Senhor Nos levantou Do monte de lixo De miséria De vergonha Ele fala Senhor eu vim aqui Para te agradecer Para te agradecer Nós precisamos Ter esse sentimento Dado por Deus De gratidão Nas pequenas coisas Nas grandes coisas Em coisas que você acha Que é insignificante Que é a pena Glor正ia